Um grupo de artesãos barretenses participam da terceira edição do Feito a Mão com o Amor neste sábado e domingo na região dos Lagos. No horário das 15h às 20h, serão 20 expositores com produtos diversificados. Isso acontece nesse final de semana, sábado e domingo, a partir das 15h até às 20h. São 20 expositoras com seus estandes preparados para receber a população de barretos com o artesanato que é feito aqui nessa cidade. 100% artesanal. Você pode mostrar algum produto para a gente? São vários produtos. Dentre eles, eu poderia destacar essa caixa de cartonagem, que ela é feita totalmente artesanal. A pessoa compra o papel, ela recorta e monta a caixa e encapa essa caixa. Ela é totalmente artesanal. Cartonagem, a técnica da cartonagem, que é feita pela Mônica. Tem ali também uma almofada totalmente bordada, que é linda. Lembrando que são todos os artistas daqui, né? Sim, são todos os artistas barretenses, pessoas que produzem aqui em Barretos, moram em Barretos e que estão apresentando o trabalho que fazem para a cidade. Porque as pessoas compram, às vezes, pela internet, por desconhecer que pode ser comprada em Barretos. Essa almofada, por exemplo, ela é bordada à mão. Toda bordada à mão. Então, é um trabalho artesanal que você pode encontrar em Barretos. O Feito à Mão com Amor está montado no Primeiro Lago e funcionará hoje, sábado e amanhã, domingo, das 3 horas da tarde até as 8 da noite.